Queria ser a cachoeira da mantequeira Pra te molhar Queria ser fruta madura Na sua boca Vitamina e sabor De ganhar Queria ser o cravo Pra aliviar a dor Um bálsamo, uma pedra, sabão Queria ser respiro A brisa perfumada E penetrar no seu coração Queria ser Sal e limão Manjericão Te temperar Queria ser Chuvinha fina Flor de laranja Luz da varanda Dinina Dinina Queria ser Queria ser a rosa A seiva milagrosa A seiva milagrosa Queria ser Ser tanto o seu bem Quanto o mal Pra te molhar Pra te molhar Vem 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 Vem